Olá, hoje estamos aqui dentro da curiosidade. Então, se você é um youtuber já monetizado, ou um youtuber que está perto de monetizar, nos acompanhe nesse vídeo que eu vou te mostrar quantas ferramentas e a mais nova que o YouTube criou para facilitar o nosso criador de conteúdo que está aí na plataforma ganhando o seu dólar. Mas antes, roda a vinheta! Olá, pessoal! Chegamos! Eu sou Rosalva e você está no canal Moedas e Curiosidades. Mas só para lembrar, você já olhou se o botãozinho aí de inscrição está cinza? Olhou? Se não estiver cinza, já clica aí, já deixa a sua inscrição para nós e ativa o sininho das notificações para receber cada postagem nova e que nós tivermos por aí. Pois é, pessoal, como eu comentei com vocês no início do vídeo, né? Que a plataforma está se modernizando cada vez mais e está dando mais incentivo para nós, criadores de conteúdo do YouTube. Nós sabemos que criar vídeo, fazer trabalho, tudo isso custa caro. A gente gasta dinheiro, a gente gasta tempo. E, geralmente, os monetizados há de concordar comigo que, para você ganhar 100 dólares, né? Você precisa ter muitas visualizações. E o nosso CPMF é muito pequeno aqui no Brasil. Só para você ter uma ideia, por mil visualizações, você ganha um centavo de dólar. Não, você ganha um dólar, né? E setenta e oito centos. Então, pessoal, você precisa ter aí, em média, 500 mil visualizações no mês para que você chegue a receber seus 100 dólares. Porque, para você que não sabe, o YouTube, ele só libera o pagamento para cada uma das pessoas, criadores de conteúdo aqui da plataforma, quando eles atingem 100 dólares. Se você atingir, se você tiver 100 mil visualizações no mês, certamente os seus 100 dólares estarão garantidos. 100 dólares, que aqui no Brasil, aproximadamente, são 578 reais, dependendo da cotação do dólar naquele dia, né? Porque isso muda de acordo com o valor do dólar. Então, pessoal, o YouTube, pensando nisso, né? Nós sabemos que vários monetizados que estão aqui na plataforma ainda não têm essa ferramenta que o YouTube liberou agora, né? Porém, temos as já conhecidas, né? Os Super Stick, os Super Chat, o Seja Membro, são essas aí as mais conhecidas. Os Super Chat são aquelas contribuições, né? Com o seu canal que você recebe quando está ao vivo. Os Super Stick também, beleza, é aquelas que vem com as animaçãozinhas e que deixa você mais animado. Porém, pessoal, este agora se chama Valeu. Isto, o Valeu. Agora, a plataforma está disponibilizando para os criadores de conteúdo, né? Que já são monetizados e os futuros monetizados também. A função do botãozinho Valeu. E aonde fica a função do botãozinho Valeu? Você olha lá, vai lá você que é monetizado, vai no seu canal, lá naquela parte no Google Chrome, né? Aonde fica o Seja Membro, onde fica o Seja Membro. Tem dois botãozinhos, três botãozinhos lá. Se já estiver liberada para o seu canal, vai estar o botãozinho já na posição. Você só é ativar o botãozinho e aí você já passa a ser mais um sorteado com esta nova modalidade do YouTube, que é o botãozinho Valeu. Mas agora, me acompanhe, que eu vou te mostrar onde fica e como funciona. Mas antes, eu quero te pedir teu joinha, deixar sua inscrição aí para que a gente possa, ó, sempre estar trazendo os nossos trabalhos. Seja como moeda, seja com cédula, seja como todas as outras curiosidades. Agora, a gente vai só mudar um pouquinho a câmera para voltar e te mostrar onde fica esta função Valeu. Então, pessoal, é isso. Voltamos, né? E como eu te disse, vou te mostrar onde fica a função Valeu. Caso você goste do conteúdo de um amigo, né, se sentir motivado por aquele conteúdo e você quer deixar um Valeu para ele, isto é muito importante. Porque, pessoal, como eu disse, para você ganhar, para você ganhar um dólar e setenta e oito centos, você precisa ter mil views, tá bom, pessoal? Então, isto é uma forma de você estar aí contribuindo com o canal do Amigo Monetizado. E aqui você, certamente, vou abrir meu vídeo aqui para você ver, né? Vou abrir meu vídeo, vou baixar o volume aqui. E aqui, pessoal, o Valeu fica nesta posição. Aqui tem o joinha, não joinha, compartilhar, criar, né? Aqui está a função Valeu. Olha, o botãozinho fica nesta direção. E aí, quando você quiser fazer algum agrado ao seu amigo, né, elogiar o trabalho dele, com uma contribuição para que ele possa criar melhores trabalhos, você vem e clica no Valeu. Tem diversos valores. Você tem o valor de dois reais, tem o valor de cinco reais, tem o valor de dez reais e o valor de cinquenta reais. É uma forma bacana de você estar incentivando essa turma aí que está no YouTube. Ah, quero lembrar, você já percebeu que estamos com a função Valeu. E aí, já deu o seu Valeu hoje? Isso aí, pessoal. Aqui estamos mostrando aí como valeu. E isso aqui, pessoal, é para todos os youtubers que estão já monetizados e os que estão próximos a monetizar. Essa é uma ferramenta que o YouTube disponibilizou para nós, criadores de conteúdos, a serviço que a gente recebe bem pouco, se for depender das views, né? Portanto, além do Super Chat, o Super Stick, o Seja Membro, agora o YouTube está com essa modalidade aí disponibilizando para os amigos. E aonde eu encontro? Você vai encontrar lá no Google Chrome do seu canal, no YouTube Studio, né? Lá no... Onde você fez a monetização, onde você criou os selos. Lá vai estar os botõezinhos. Se o seu já estiver liberado, é naquela parte que você vai ativar o seu botãozinho Valeu. Tá bom, pessoal?